Oi gente, aqui quem tá falando é Isa, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, nessa situação eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Que vocês me vissem e ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, nós não somos mais um casal. Eu queria, enfim, então eu resolvi vir aqui falar. Falar que eu tô bem, na medida do possível. Eu tô bem, eu tô feliz com o presente que Deus me deu. E pronta pra lidar com essa situação no meu tempo. E é isso. E é isso.